Possíveis duas novas corridas na Ásia, Red Bull sobre os motores 26 e Russell dando aí um leve puxão de orelha na Mercedes. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, hoje mais cedo tivemos um vídeo com notícias importantes, inclusive com uma Ferrari aí que vai vir de azul em Miami, mas agora vamos falar sobre duas possíveis novas corridas na Ásia. Isso porque de acordo com o que está sendo apurado pelo Racing News, você confere sempre as fontes aí na descrição, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deve visitar pelo menos dois países asiáticos para discutir a possibilidade de um novo evento. Um desses países é a Tailândia, que inclusive já demonstrou sim o interesse e inclusive seria uma corrida de rua. Então mais uma corrida de rua para a gente aí no calendário. O que foi dito pelo próprio governo é que já estão trabalhando em cima desse tema, então deve ter aí alguma reunião, alguma coisa muito em breve entre o Stefano Domenicali e o governo local. E o outro ponto aí que deve também estar vindo para a Fórmula 1, na verdade vai estar voltando, não seria novo totalmente, é a Coreia do Sul. Você deve lembrar ali entre 2010, 2013 e tal, tivemos algumas corridas na Coreia do Sul, Sebastian Vettel inclusive chegou a vencer as últimas três corridas, se não me engano, então seria mais uma possibilidade para estar voltando ao calendário. Eu confesso que tem uma lembrança bem assim longínqua desse grande prêmio, não é um grande prêmio que ficou muito na minha memória, eu não lembro direito do traçado, depois eu posso até ligar aqui o videogame para ver se ando aqui na pista para ver como é que era, mas seria a pista que estaria voltando. E está sendo dito também que existe, quem sabe, uma terceira opção também, que pode estar surgindo aí na Ásia, ou seja, a Fórmula 1 quer expandir bastante. Aí a pergunta que você deve estar se fazendo aí é, onde você vai encaixar isso? Porque as equipes já reclamam das 24 corridas, os pilotos reclamam das 24 corridas, falam que está insustentável e tudo mais, então como é que você encaixaria? Ou eles vão simplesmente enfiar a goela abaixo mais uma, duas, três corridas aí na Ásia, ou vai ter aquele esquema que a gente já falou também algumas vezes aqui no canal, do rodízio. Aí você tira uma prova ali, que às vezes é importante, como SPA, por exemplo, que é uma prova que fatalmente vai cair nesse rodízio por todos os problemas que tem tido entre a organização e a Fórmula 1, e aí você coloca uma dessas provas. Então num ano é SPA, no outro é, por exemplo, Coreia do Sul, aí no outro ano você tem Tailândia e tal, e assim você vai fazendo esse rodízio para não passar das 24. Mas eu não duvido que a Fórmula 1 faça um esforçozinho maroto para ter 25, 26, 27 provas no calendário. Como criador de conteúdo eu acho muito legal, porque obviamente gera mais engajamento, aquela coisa toda, as pessoas procuram mais o esporte no período do final de semana de corrida, mas como fã, para ser bem sincero, já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu acho que 20 ali está bom, 20 corridas está bom na temporada, fica um tanto cansativa, até porque as corridas são em sua maioria ruins, devemos concordar nisso, se fossem 25, 26, 27 corridas ótimas, ou então das 25, 20 ótimas corridas, pô, legal. Mas não é o caso, né? Então também fica um pouco maçante, você perde um pouco o brilho da competição. Mas é isso, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, você apoia mais algumas corridas no calendário ou apoia o sistema de rotação? Então, como que você vê? E você tem saudade dessa pista aí da Coreia do Sul? Diz aí. O regulamento de 2026 está chegando, inclusive nós devemos ter aí alguma novidade em relação ao chassi no meio desse ano, e o Christian Horner falou sobre o motor Red Bull que está em meio a muitos rumores, rumores de que não está bom o suficiente, e ele fala, inclusive, que a Red Bull está com cerca de 70 anos de desvantagem para a Ferrari. Ele afirma que estão empregando a mesma filosofia do chassi no motor, a mesma ideia de aplicação para o motor, aqueles que eles usam no chassi estão aplicando no motor. Não existem garantias e também não se sabe onde cada um está. E também não existe o benefício de aprender com o motor já existente. Ele fala que pela perspectiva do teto orçamentário, eles estão em desvantagem, mas ao mesmo tempo, como não tem um motor atualmente para eles cuidarem, eles não precisam ficar ali se preocupando com problemas, distrações e soluções de um motor atual como as outras têm que fazer. E sobre a performance em si, Christian Horner diz que estão sim alcançando todos os objetivos que foram colocados, conforme já trouxe para vocês recentemente, e que o progresso que fizeram nesses dois anos tem sido impressionante, e se ele fosse hoje colocar um chassi e falar da performance, estariam sim num ponto bem razoável, então ele está confiante de que o trabalho da Red Bull com os motores tem sido muito bom. Então, elogiou a equipe e tudo mais, e aí fala que são muito corajosos, tal, está orgulhoso, aquela coisa toda. Então a Red Bull se vê numa posição boa, mas é aquilo que disse também no início, são especulações atrás de especulações. Nós não sabemos se o motor da Mercedes é mesmo ou melhor, conforme as especulações citam, nós não sabemos se o motor da Red Bull é bom ou é ruim, nós não sabemos nada, essa é a verdade. 2026 vai ser uma surpresa para todo mundo quando os carros forem para a pista pela primeira vez na pré-temporada, aí a gente vai começar a ter uma noção para então nas primeiras provas tirar efetivamente qualquer dúvida. Mas por enquanto o que nós temos é que todo mundo está correndo atrás do prejuízo, e no caso nós teremos Red Bull e Audi vindo com os novos motores para o regulamento 26. Por último, mas não menos importante, temos a Mercedes, mais especificamente George Russell. Isso porque a Mercedes tem amargado nesse regulamento atual resultados bem ruins, performances ruins, que não condizem com a equipe que foi oito vezes campeã consecutiva de construtores, inclusive um dos motivos da camiseta da Mercedes e do Hamilton, por exemplo, serem as mais vendidas, então entra aí na Paddock BR, tem camiseta da Mercedes, do Hamilton, tem de todas as equipes e pilotos, com o cupom Ressac F1 você tem desconto e frete grátis em modelos excepcionais, 100% algodão, não encolhem. Mas voltando ao George Russell, o que ele falou? Basicamente ele deu uma puxada de orelha na Mercedes, ele diz o seguinte, que já tiveram o suficiente de entendimento do que o carro precisa, e eles precisam simplesmente de mais downforce. eles mudaram a filosofia do carro, mudaram os conceitos algumas vezes, ele faz questão de frisar isso, algumas vezes nos últimos dois anos, e a visão pessoal dele é de que não importa qual o conceito, eles precisam ter downforce suficiente e então lidar com as limitações do carro em seguida. Também é dito que em Miami terão alguns upgrades no carro, que já tinha sido dito pelo Toto Wolff, e que não existe mistério, eles vão continuar adicionando performance e focando no básico, que é túnel de vento e CFD, e simplesmente tem que ser assim. Ele diz que precisam fazer isso e que não necessariamente vão fazer, eles precisam focar nessas áreas, então deu uma puxadinha de orelha na Mercedes, falando, ó, acaba com esses testes loucos que vocês têm feito, como aconteceu até inclusive nesse último grande prêmio, e foca no básico. Vamos fazer o básico, porque senão a gente não vai sair do lugar, e é verdade, a Mercedes está tendo uma performance até inferior à dos anos anteriores, sendo que existia uma expectativa pela torcida da Mercedes aí, do James Ellison ser o salvador da pátria, né, e tudo mais, crucificaram o Mike Elliott, e no final das contas não é nada disso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, entre aí nos nossos parceiros com a Instant Gaming, que tem os melhores jogos pelos melhores preços, link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!